Muito boa, a expectativa é de levar a equipe à primeira divisão novamente. Esse é o terceiro ano que a equipe vai disputar a segunda divisão. Então é uma equipe que já foi campeã paranaense, tem tradição. E eu espero, junto com meus companheiros, fazer um grande trabalho e atingir o nosso objetivo, que é voltar à primeira divisão, colocar o ACP na primeira divisão do Campeonato Paranaense novamente. Vamos ao perfil do Amarildo. Quem é o Amarildo? Eu sou um zagueiro, me considero tecnicamente ter uma boa técnica. Não sou um zagueiro de fazer muitas faltas. Vou bem no jogo aéreo, tanto para defender como para atacar. E procuro ser um jogador discreto, dentro da minha função, sempre procurando fazer o meu melhor e aparecer realmente dentro daquilo que eu preciso aparecer, que é defender bem, ajudar a equipe na parte tática, sempre orientando os companheiros. Eu acho que é mais essa a minha função. E o seu histórico? Por onde você passou? Eu comecei no 15 de Jaú, no interior de São Paulo. Depois tive uma passagem no futebol japonês. Aí voltei. Depois passei pelo Bragantino, pelo Marcílio Dias, Santa Catarina, Ferroviária de Anaraquara, depois passei pela Jataiense de Goiás, Inter de Limeira, São Paulo, Boa Esporte, em Minas, depois Santa Cruzense, São José, São Paulo, Taubaté, São Carlos. E o último clube foi, eu joguei no Tocantins, no Interport. Eu joguei duas temporadas lá, joguei o Campeonato Brasileiro da Série B, a Copa do Brasil e o Campeonato Estadual. Conquistamos em um ano o título, no outro fomos vice-campeões e é isso. 29 anos? 29 anos. A altura? 1,86m. Boa sorte. Obrigado. Agora, zagueiro que também sobe, também faz os golzinhos? Não, sim, sem dúvida. É claro que a minha maior função, a minha maior função no Intercampo é defender. Mas sempre que tem a bola parada, o lance de escanteio, falta, eu procurei para a área e se tiver a oportunidade, fazer os gols, com certeza. Bom, primeira vez no estado do Paraná. Você conhecia o futebol paranaense? Só de ouvir falar. O pessoal sempre falou bem daqui, sempre disse que é um campeonato muito disputado. Vai ser a minha primeira vez aqui no Paraná e espero fazer um bom trabalho, causar uma boa impressão e realmente ajudar a equipe a atingir o objetivo. Eu acho que se eu, junto com meus companheiros, conseguir levar a equipe de volta à primeira divisão, vai ser uma estreia fantástica no futebol paranaense. E tem nome de zagueiro, né? Amarildo é um dos maiores zagueiros do Brasil, jogou no Palmeiras, seleção brasileira. E aqui é o auxiliar técnico Chicletão. É Amarildo também, jogou no ACP também. Quer dizer, você tem um nome legal aí. É, o nome tem um nome bacana, né? Espero que com o meu nome eu possa fazer um bom trabalho. É claro que o que faz a diferença é o trabalho no dia a dia, né? O nome assim não... Mas é legal saber, né? Saber que teve Amarildo aí, grandes zagueiros, né? Amarildo também. Eu espero, assim como eles, ser um grande zagueiro também. E você é Amarildo? Não tem apelido não, é Amarildo mesmo? Não, é Amarildo. Pelo menos sempre onde eu passei é Amarildo, mas o pessoal sempre brinca, né? Então inventam um monte de apelido aí, mas no campo é Amarildo. Então boa sorte, seja bem-vindo. Tomara que você possa ajudar o ACP a voltar à primeira divisão. Obrigado, obrigado. E eu espero contar com o apoio da imprensa também. Eu não, né? Não só eu, mas todos os jogadores, a diretoria, penso eu, a torcida. Esperamos contar com o apoio de todos, porque é aquela velha máxima, né? Unidos venceremos, né? Então eu acho que vai ser bom para a cidade, vai ser bom para o clube voltar à primeira divisão. Então vamos todos nos unirmos aí para que possamos juntos alcançar esse objetivo. Obrigado.